Estradas são diferentes. Seus usuários também. Mas todos precisam de boas estradas. O Governo do Estado está trabalhando para melhorar a qualidade das rodovias. Já investiu um bilhão de reais, pavimentou 20 novos acessos municipais e reduziu o preço dos pedágios. É isso que faz a diferença para quem depende de boas estradas para viajar e produzir. Promover a igualdade faz a diferença. Governo do Rio Grande do Sul.